Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas que você tenha um dia, uma noite, uma tarde abençoada, que o Senhor possa estar com você, que você possa sentir o amor de Jesus em todos os detalhes. Hoje nós vamos ler, no nosso devocional, nós vamos ler João 6, Evangelho de João, capítulo 6, lembrando que a minha Bíblia é a versão NBI, então você pode acompanhar aí a leitura, certo? Então vamos orar e vamos começar o nosso dia de hoje. Pai, obrigada, Paisinho, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, obrigada, Senhor, quero começar, Senhor, Te pedindo perdão, Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pela nossa língua, perdão, Senhor, por às vezes não acreditar nas Suas promessas, perdão, Senhor, porque às vezes a nossa fé não é o suficiente, perdão, Senhor, nos perdoa, Pai. Oh, Pai, perdoa os nossos pecados, nós não somos dignos do Seu amor, Paisinho, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos amar, mesmo assim o Senhor nos chama de filhos. Obrigada, Pai, peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração através dessa palavra, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, que nos toque, Pai, que limpe os nossos ouvidos, que tire as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ter a revelação do Senhor através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá? Vamos ler aqui, começando o capítulo 6. Levantando os olhos e vindo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que isso é para tanta gente? Ele falou que ele chegou com um rapaz, deu cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que era isso para tanta gente? Disse Jesus, Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso de Jesus, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho ao monte. Então vamos parar aqui, esse foi do um até o quinze, e a gente vai continuar, tá bom? Que tem até os setenta hoje, no capítulo seis. O que me chamou a atenção aqui nesse capítulo foi que quando Jesus fez a pergunta, onde compraremos pão para esse povo comer? Ele já sabia o que iria acontecer, ele já sabia que ele iria fazer o milagre, porque ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim, ele colocou a prova, às vezes o Senhor já sabe, a promessa que ele tem na nossa vida. Às vezes o Senhor, às vezes não, o Senhor sabe, o Senhor sabe o que ele falou para nós. O Senhor sabe o que ele vai fazer em nós. Ele sabe as promessas, ele já viu tudo, ele já sabe. Só que mesmo assim, ele nos põe à prova. É isso que me chamou bastante de atenção. E aqui também me chamou a atenção que ele falou, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, eles trabalharam com quem eles tinham ali, que foi uma criança, foi um rapaz, no The Chosen tem essa cena bem legal, que que doou esses cinco pães e dois peixinhos. Imagina aí, cinco pães e dois peixinhos para aquela multidão. Imagina a gente recebendo isso para que a gente possa, para que Jesus pudesse fazer o milagre. Assim, às vezes a gente não consegue entender como que as coisas, racionalizar como que funcionam as coisas de Deus. mas as coisas de Deus não são racionalizadas. Às vezes a gente até tenta trazer para o racional, mas a gente não consegue, porque é algo sobrenatural. E aí, aqui ele fala, né, eram cerca de mil homens para que cinco pães e dois peixinhos eram cerca de mil homens, ou cinco mil homens. Só que isso fora mulheres e crianças, olha a quantidade de gente. Então, Jesus tomou os pães e deu graças. Então, normalmente, quando Jesus vai comer ou vai fazer alguma coisa, ele dá graça. A gente tem que aprender a dar graças, a agradecer, para que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais. A gente precisa parar de ter o pensamento de reclamar, de murmurar. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha amiga e ela falando assim, olha, quando o pessoal, o povo saiu do Egito, Moisés foi tirar o povo do Egito da escravidão para ir para a terra prometida, era para eles andarem 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos no deserto, porque murmuraram. E ficou essa reflexão para mim, que às vezes a promessa não chega, pode não chegar para a gente, porque a gente está murmurando. E aí vai demorar mais tempo para essa promessa chegar. Ao invés de murmurar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar graças, a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato a Deus e já agradecer como se nós já tivéssemos recebido o nosso milagre, nossa benção, nossa promessa, porque nos céus ela já foi liberada. E aí, então, depois que eles comeram e distribuíram para as pessoas, eles falam que a juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços e 5 pães descevados, deixados por aqueles que tinham comido. E aqui, Jesus faz o milagre da multiplicação e nesse milagre ele faz muito mais do que esperado. E 5 pães multiplicou e sobrou 12 cestos. Olha que coisa mais linda. Senhor, ele faz infinitamente mais do que pensamos. Infinitamente mais do que possamos imaginar. e às vezes a gente quer uma coisa e a gente nem imagina o que o Senhor quer para a nossa vida. Às vezes a gente acha que os nossos planos são bons, mas os planos do Senhor são infinitamente melhores do que os nossos. A gente pensa que o que a gente planeja é bom, mas o que Deus faz quando Deus entra na nossa vida ele multiplica, ele faz infinitamente mais. Ele multiplica, ele transborda, e às vezes a gente fica ali preso no pouquinho que a gente queria, sendo que ele quer fazer muito mais na nossa vida. Amém? E aí finalizamos a primeira parte da multiplicação dos pães. Tem vários outros pontos aqui, mas senti de falar esses que eu falei aqui para vocês. Vamos ver do 16 ao 24 agora. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e comeram e começaram a travessia para Carfanão. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas, lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estiveram ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multiplicação percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Carfanão em busca de Jesus. Então, aqui é uma série de milagres depois que Jesus fez o milagre do vinho e depois também Jesus fez o que? O curou o menino, ele curou o menino que o homem confiou na palavra de Jesus. E aí, aqui, depois da multiplicação de pães, eles perceberam que Jesus andou sobre as águas e não tinha como Jesus ter entrado naquele bar. E aí, Jesus vai mostrando cada milagre para que essas pessoas pudessem acreditar nele. E olha que, assim, é muito louco quando a gente pensa que os milagres, Jesus vai se mostrando, vai se mostrando, vai se mostrando e mesmo assim, pessoas não acreditam nele. E aí, ele precisa mostrar mais. E, às vezes, a gente, trazendo isso para a nossa vida, às vezes, Jesus se mostra em tantas e várias vezes na nossa vida e mesmo assim, a gente questiona o quanto ele pode fazer e o quanto ele vai fazer. Ele já fez muitas coisas, mas, às vezes, a gente esquece ou, às vezes, a gente anda tão distraído que a gente não consegue ver os milagres e as maravilhas que Jesus fez na nossa vida. Agora, no 25 aqui. Seguindo. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. parando aqui. As pessoas estavam buscando Jesus por conta do pão físico. E aí ele fala que não é para eles trabalharem pela comida que se estraga, o pão, e sim pela comida que permanece pela vida eterna. E na Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. E ele é o pão e ele nos dá sustento. Nós nos alimentamos desse pão da vida que é Jesus. No 28. Então, eles perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E eles queriam obras, fazer as obras. Eles perguntaram o que a gente pode fazer? Jesus respondeu a obra que Deus quer é esta, crer naquele que o enviou. E aí, então, lhe perguntaram no 30. Que sina milagroso mostrará para que o vejamos e criamos em ti? Que farás? Os nossos antepassaram comer o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e da vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dai-nos sempre esse pão. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E eu nem sabia que ia vir essa parte falando que ele era o pão da vida. Aqui, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, nós sabemos que, como já foi dito, que às vezes a gente tem um buraco que a gente precisa de algo, a gente sente que a gente tem faltando alguma coisa e esse, o que falta é justamente Jesus, é o que falta para nos completar. e o que nos alimenta é exatamente o pão da vida. Se nós temos Jesus, se nós temos isso firmado, acreditamos, o Senhor nunca vai nos deixar passar fome, mas não fome carnal do nosso corpo, mas o espírito. E aí, no 36, ele continua, mas como lhes disse, eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem, todo aquele que o Pai me der virá a mim e que enviar a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, Jesus, ele fala que ele não veio para fazer a vontade de Jesus, ele veio dele mesmo, ele veio para fazer a vontade de Deus e que ele não perdesse nenhum dos que o Senhor nos deu, os deu, né? E aí, para que tenha a vida eterna? Aí, aqui no 40, ele fala, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitaria visitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu e diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Nessa parte aqui, no 42, eu estou inclusive grifando, são pessoas que estão questionando do propósito de Deus na vida de Jesus. Como assim ele veio? Como assim que ele desceu do céu? Não é ele que é o filho de José e de Maria? Então, durante a nossa caminhada, muitas pessoas irão nos questionar, questionar quem você é, mas nós temos que entender e nós temos que firmar a nossa identidade que nós somos filho de Deus Pai. Nós somos amados, nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós somos preciosos e preciosos, nós somos princesas e príncipes do Senhor. Nós somos filho de Deus e quando a gente entende que nós somos filhos de Deus pessoas que vêm questionar o que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito, elas não vão nem fazer cócegas em você porque você sabe exatamente quem você é, você tem a sua identidade firmada em Cristo. Porque muitas vezes a gente fica focado na rejeição ou focado ai fulano que eu amo tanto minha mãe que eu amo tanto meu pai que amo tanto tá me questionando o que eu tô fazendo Deus te chamou pra fazer isso? ponto se foi Deus que te chamou pra fazer fique em paz porque você é filho foi ele que te chamou pra fazer e não importa qualquer outra coisa que as pessoas duvidem se Deus mandou é pra você fazer eu e você fazer no 43 continuando respondeu Jesus parem eu sou o pão eu sou o pão da vida os seus antepassados comeram o maná no deserto mas morreram todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este é o pão este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo então Jesus já está falando aqui que ele dará a carne dele se ele será crucificado por nós para que nós possamos ter a vida eterna então os judeus no 52 então os judeus começaram a discutir exatamente entre si como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos eles já não entenderam o que Jesus estava falando Jesus lhe disse eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o sangue não terão vida em si mesmos todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele da mesma forma como o pai que vive me enviou eu vivo por causa eu vivo por causa do pai assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa este é o pão que nos desceu dos céus os antepassados de vocês comeram o maná e morreram mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafanão ao ouvir isso muitos dos seus discípulos disseram dura essa palavra quem poderá suportá-la nos 60 a palavra do senhor muita gente quer busca Jesus quer Jesus por uma palavra leve de amor e de esperança mas a palavra do senhor não somente traz amor e esperança e salvação mas o senhor também exorta ele fala fala o que precisa ser feito então nós temos que buscar a Deus por quem ele é quem ele se revela não pelas coisas que ele faz ou que você quer ser massageado pelo seu ego você quer ter o ego massageado e aí você vem querer ler uma palavrinha assim ai de conforto mas as palavras do senhor não são somente palavras de conforto elas também confrontam elas são palavras duras e o que aconteceu ele fala aqui dura é essa palavra quem pode suportá-la sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhes disse isso os escandaliza que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes o espírito dá a vida a carne não produz nada que se aproveite as palavras que eu lhes disse são espírito e vida contudo há alguns de vocês que não há alguns de vocês que não creem pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem e quem o iria trair então Jesus sabia exatamente quem essa palavra iria confrontar iria deixá-lo e quem iria continuar mesmo escutando palavras duras e isso acontece também nos dias de hoje muita gente como eu já disse muita gente quer buscar uma palavrinha de conforto confortar o ego mas Jesus sabe Jesus sabe quem que vai ficar e quem fica são os escolhidos quem resolve quem toma a decisão de querer seguir a palavra mesmo sabendo que ela irá confrontar mesmo sabendo que em alguns momentos você não quer obedecer mas você tem que obedecer porque é uma palavra de confronto né e prosseguiu é por isso que no 575 é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja lidado pelo pai daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo olha aí Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu Senhor para quem iremos? tu tens as palavras de vida eterna nós cremos e sabemos que és Santo Deus então Pedro fala se só tu tem palavras de vida eterna para quem que eu vou seguir? então a gente às vezes a gente se sente confrontado pela palavra do Senhor a gente se sente exortado pela palavra do Senhor muitas das vezes para passar pelo processo a gente precisa abrir o nosso coração para que ele transforme nos transforme e isso gera uma bagunça dentro da gente não é confortável passar pelo processo ah é muito fácil e tudo mais ah não é meio maravilha é tudo bom se você vai até Jesus buscando facilidade e se você não vai facilidade no sentido de que você não será confrontado isso não vai acontecer muitas das vezes as pessoas deixam de pregar a palavra de confronto para amaciar o ego para agradar pessoas mas Jesus não agradou pessoas aqui mesmo ele fala para os discípulos e aí vocês querem ir também? vocês querem ir também? e aí Simão Pedro fala mas só tu tens palavras de vida eterna então por mais dura que sejam as palavras sejam as palavras por mais difícil que sejam os confrontos por mais difícil que seja o processo doloroso a gente é confrontado o Espírito Santo nos quebra e depois nos faz com um vaso de barro nos molda mexe no nosso ego no nosso orgulho não é fácil isso é doloroso dói mesmo passar pelo processo dói e nós precisamos estar abertos a isso porque se nós não tivermos com o nosso coração aberto para que o nosso orgulho seja quebrado o nosso ego para que nós sejamos sejamos moldados isso não irá acontecer e aí é o que acontece muita gente deixa Jesus deixa de seguir Jesus porque não quer passar por processo mas somente Jesus tem palavras de vida eterna você pode seguir quer dizer Buda não sei qual outras religiões que for mas somente Jesus tem palavras de vida eterna somente Jesus foi o que ressuscitou dos mortos somente ele que ressuscitou e somente ele tem palavras de vida eterna e aí simão no 68 fala né senhor para que para quem iremos tu tem palavras tu tem as palavras de vida eterna nós cremos e sabemos que é o santo de Deus então Jesus respondeu não não eu que escolhi os doze todavia um de vocês é um diabo ele já sabia que iria ser traído né ele se referia a Judas filho de Simão Iscariotes que embora fosse um dos doze mais tarde haveria de traído então que nós possamos estar abertos para o processo que nós possamos desejar essa palavra de vida eterna que é o senhor e que nós sejamos corajosos para enfrentarmos e para passar pelos processos do senhor porque é necessário que nós temos que parecer cada vez mais com ele essa é esse é o nosso objetivo amém vamos orar senhor obrigado por essa palavra obrigada senhor que às vezes as palavras são duras pai nós sabemos mas mesmo assim queremos continuar firmes em ti pai queremos continuar buscando a tua palavra nos transformando passando pelo processo senhor que cada vez mais que o senhor coloque luz pai luz no que está escondido para que nós possamos arrumar a casa para que nós possamos ver e para que nós possamos ser transformados porque se não sabemos o que precisa ser transformado ou mudado nós não iremos fazer não iremos ter essa mudança então te pedimos senhor que nome de jesus que o senhor coloque luz e nos mostre o que o senhor quer nos transformar o que o senhor quer transformar em nós oh pai oh pai nós te agradecemos mais uma vez por mais esse dia obrigado senhor obrigado porque o senhor veio para nos salvar porque o senhor é o pão da vida obrigada senhor em nome de jesus amém então eu te vejo no próximo capítulo no capítulo 7 bye